Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Terceira de Aline, sejam bem. Hoje nós iremos fazer EMAI, tá? Então, vamos pegar o EMAI, páginas 54 a 58, tá? Começando, página 54. Na página 54, a sequência 9, medindo comprimentos. Atividade 9 e 1. Todo dia medimos coisas. Você já mediu alguma coisa hoje? Nas ilustrações abaixo, há várias situações de medida. Descubra quais são elas. Aí, aqui tem a imagem de menino subindo na balança, menina escrevendo, a outra colocando o suco no copo. Atividade A. Faça uma lista de instrumentos que você conhece e que são usados para medir. Então, o que vocês conhecem e que usam para medidas, vocês vão estar anotando aqui, na questão A. Vamos para a página 55. Atividade 9.2. Pegue uma régua e observe-a. Então, vocês vão estar olhando, observando a régua, os números que tem na régua. Questão A. O que significam os números que aparecem nas réguas? B. Qual é o menor número que aparece na sua régua? C. E o maior? Questão 2. Use sua régua para medir o comprimento dessas duas fitas. Então, vocês vão estar usando a régua, colocando em cima das fitas e anotando na questão A. Quantos centímetros tem a fita com desenho de sóis? Quantos centímetros tem a primeira fita? Na questão B. E a fita com desenho de estrelas? Mesma coisa. Coloquem a régua e meça a fita de estrelas. E anota aqui na questão B. Agora, vamos para a página seguinte. Questão 3. Agora, usando a régua, que tal medir o comprimento de objetos de nossa classe? No caso, vocês vão estar anotando somente o lápis e o livro, porque o tampo da carteira não é possível que nós estamos em casa. Então, vocês vão estar anotando com a régua o comprimento do lápis e o comprimento do livro que vocês têm, o do livro EMAI. Combinado? Então, vamos para a página seguinte. Aqui, questão 9.3. A. Quando medimos comprimentos um pouco maiores, podemos usar a fita métrica. Ela também é dividida em centímetros. Observe a fita métrica e anote como ela é. Vocês vão estar olhando a figura e vão estar anotando. Questão 2. Agora, junto com três colegas, vocês devem cortar quatro pedaços de barbante, cada um com um metro de comprimento. Para isso, usem a fita métrica com os barbantes e meçam e registrem. No caso, se vocês tiverem barbantes em casa ou linha, uma fita qualquer, vocês vão estar cortando elas, medindo com a fita métrica ou com a régua, um metro, e vão estar cortando. Na questão A, o que vocês vão estar anotando? O comprimento da sala, não vão anotar. A largura da sala também, não. Essa atividade da sala, não. Mas a porta, vocês podem. Anotem a porta da casa de vocês. Então, a altura da porta. Certo? Aqui também, na questão D, vocês não vão estar conseguindo fazer, que é o comprimento da mesa do professor. Responda a questão. O que é maior, comprimento ou a largura? Aí, vocês também não vão estar respondendo, porque estão falando da sala de aula. Então, vocês só vão anotar aqui a altura da porta. Nessa atividade 2, somente a letra C, que dá para vocês fazerem a porta, que aí vocês vão estar usando a porta da casa de vocês, certo? Então, vamos para a página seguinte, página 58. Na página 58, atividade 9.4. 1. Você já trabalhou com quadros numéricos? Agora, vai explorar outro quadro. Analise as colunas e as linhas completas. O que você observou? Questão A. Complete o quadro com os números que estão faltando. Então, vocês vão estar completando o quadro com os números que faltam. Então, aqui 110, o que falta? 111, 112, e assim vai, até chegar no 120. E assim sucessivamente. Todos esses quadrados que estão sem números, vocês vão estar completando. Questão B. Escreva dois números que são maiores que 170 e menores que 185. Então, dentro desse quadro, vocês vão escolher e vão escrever dois números maiores de 170 e menores que 185. Então, é isso. Crianças, emai, tá? Página 54 até a 58. Vamos estar fazendo e tá mostrando pra pro, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Por enquanto é só. Beijos, até mais!